Olha, DJ Ruivo tá hoje, DJ Ruivo tá aí Essa aqui nós fez, pra todas vocês Que na dança quer balança tudo de uma vez O Ruivo quem fez, BM quem fez Vai mulher, joga essa anca, perde a timidez Que o Ruivo quer ver, BM quer ver Com a polpa descer, descer, descer O Ruivo quer ver, BM quer ver Com a anca mexer, mexer, mexer Com a polpa tu desce, com a raba tu mexe, mexe Pro trancão tu remexe, remexe, remexe Com a polpa tu desce Com a polpa tu mexe, mexe Pro trancão tu remexe, remexe, remexe Capoupa, tu desce, carraba, tu mexe, mexe Pro trancão tu remexe, remexe, remexe Capoupa, tu desce, carraba, tu mexe, mexe Pro trancão tu remexe, remexe, remexe Essa aqui nós fez, pra todas vocês Que na dança quer balança tudo de uma vez O Ruivo quem fez, BM quem fez Vai mulher joga essa anca, perde a timidez Que o Ruivo quer ver, BM quer ver Com a poupa descer, descer, descer O Ruivo quer ver, BM quer ver Com a anca mexer, mexer, mexer Com a poupa tu desce Com a raba tu mexe, mexe Com o trancão tu remexe, remexe, remexe Com a raba tu desce Com a poupa tu mexe, mexe Com o trancão tu remexe, remexe, remexe Com a poupa tu desce Com a raba tu mexe, mexe Com o trancão tu remexe, remexe, remexe Com a poupa tu desce Com a raba tu mexe, mexe O trancão do remexe, remexe, remexe